Sim, cara, é isso que eu digo, essa é a importância. Eu tava na rua agora há pouco e veio um cara, ele queria me comer, eu tenho certeza. Ele tava muito rapidamente na minha direção. Por que você tá de costa, hein, cara? É a palavra de Deus que eu tô falando. Isso é uma perda de tempo. Eita, rapaz, eu tô no modo filhação. A gente tem preocupações mais importantes no momento e vocês querem ficar de papinho furado aqui na base. Que tipo de coisa que é mais importante que isso? O rapaz quase teve o cu comido. É, e olha só, a gente tá em crise também, cara. As pessoas querem comer o cu de todas as outras. Parece que só as pessoas daqui são normais. Eu cu no seus pais. Vocês viram o que ele falou? Ai, Cristo, perdoe ele. Tá achando que isso que é brincadeira? A gente tem que levar essa porra mais a sério, cara. Tem pessoas morrendo lá fora. Tô só prestando atenção na conversa, me esquece, só tô olhando. Mas você não concorda que só Cristo salva? Gente, o WhatsApp caiu. Ô, ô, do cabelinho, bicho. Vem cá. Oi. Qual? Quero ver se você é isso tudo mesmo que diz. Quero testar sua mira, vai. Mas eu nunca peguei numa arma antes. Que isso? O que que tá acontecendo? Não, aponta essa arma pra minha mãe, cê tá louco. Não, é que eu não tenho opção, desculpa. Não, aponta a arma pra ela, cê tá louco. Não, vou te poupar só porque cê é evangélico. Na verdade, dá até vontade mais de bater por causa disso. Uma baboi. Vem aqui fora, vamos conversar, em nome de Jesus Cristo. Pega o batuque. É, vamos conversar. Gente, vocês não parecem que querem conversar. A gente pode ir. Eu não tenho muito tempo de vida, então... Vamos sair procurar com medo e mantimento pra poder manter a galera aqui dentro. Vocês têm razão. O que que você acha? Galera, e se eu entrar na menopausa no meio da partida? Menopausa é algo natural, é algo cristão. É igual a virgindade e o canibalismo. Acho que eu vou gozando com o Dudinho. Vocês estão gozando também? Mas é merda, corta todo mundo. Continua. Galera, andam logo, a gente não tem muito tempo aqui. É o seguinte, galera. Depois dessa porta aqui, tem comedores de cu e chupadores de vagina. Então, eu tô indo porque eu tenho vagina. Puta merda. Eu tenho cu e vagina e pinto e vagina. Ah, e o Bolsonaro tá atrás de mim, pessoal. Ah, eu odeio o Bolsonaro a partir de agora. Ele me bateu. Eu sou fã desse cara. Pessoal, estou perdido. Me agrediram aqui, galera. Eu acho que... Que você encontre Cristo. A palavra de Cristo. Ai, minha artrose. Vai abrir, vai correr zumbi pra caralho. Pera aí. Chega zumbi pra caralho por aí. Zumbi não é o jogo do Flamengo isso aqui? Olha o que eu achei. Vamos levar pra casa o botijão. Não vem, o que que faz? É louco, porra. Bota o botijão, bota o botijão. Vamos explodir essa porra. Coloca no chão aí, vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar, vai. Coloca no chão, coloca no chão. Ó, ó, a gente vai atirar, hein. Olha que é um pedido melhor. Acho que acabei gozando. É, tira com sua velha puta. Não alerta os pássaros. Ih, eu tirei no pássaro. O Bumfas tá chegando. O Bumfas? O Bumfas tá chegando. Ai, o Bumfas tá lá. Ai, eu lembro. Ai, o Bumfas. Tá cheio de corintiana aqui, me ajuda. Corre. Ah, merda. Ah, então venham, seus panacas. Ah, o poder de Cristo está em minhas mãos. Ah, tem um puetero atrás de mim. Ah, eu acho que sou eu. Está, está fedendo aqui. É porque tua mãe abriu a perna, aquela xereca fedorena. Minha mãe tá morta, cara. Exatamente. Ai, obrigado, Cristo, por me permitir a cura. Eu preciso ter medo. Vem, não pense. Só vai que o seu corpo te guia. Isso. Ah, mas eu tenho medo. Esse cano, ah, é muito grosso. Você vai ferendo o teu cozinho de cristão? Você é o famoso crente do Cuquete? É, gente. Era bom a gente fazer alguma coisa. A galera tá vindo com pesa. A gente já não tá fazendo, filho de uma puta. Caralho, um sapo. Puta merda, o Bumfas voltou. Como que ele tá vivo? Caralho. É o lendário Bumfas. Atira o braço dele. Essa é a fracada dele. É o braço da punheta, é isso. O Bumfas era um antigo punheteiro. É o que a lenda diz. Ele exercitou seu braço e acabou virando uma aberração depois de tantas masturbações. Puta! Que porra! Cuidado com a mãe do Léo! Tá vendo nela, tá vendo nela que é melhor do que sair correndo. Vai! Ai, droga, eu atirei. Ai, eu tô tirando nos meus amigos. Atira nos gols, atira nos gols. Puta, que pariu. Mas isso é agressão domiciliar. A senhora devia repensar seus atos. É que eu tô atirando na zumbia. Ai, meu Deus, um mini. Porque ele tá vindo só em mim, caralho. Eu tô chamando ele, eu tô chamando ele. É minha mãe, é ela. Ele. Tudo que? Olha, por trás dessa porta aqui, tem algo lindo. Galera, peraí, eu acho que tinha uma porta aqui. Não tinha uma porta aqui. Não tinha. Ah, desculpa, eu não quis te machucar. Olha a véia morrendo. Eu tô aqui. Era outra véia, véia. Não existe só tudo véia, só véia. A minha mãe é velha. Que puta. Mamãe, a senhora tem que se acalmar, é sério. Meus amigos não querem o seu mal. Ah, eu preferi um castigo. Meu filho morreu. Eu acho que é um sonho pra mim. Ah, era pra gente matar essa desgraça. Ai, caralho, quebrou o gelar de chão. Eu tô fudindo. Eu caí por terra. Mata ele que ele tá morrendo. Eu sou a velha. Morreu, morreu, bicho. Me levanta. Filha de uma puta, você matou meus filhos. Batalha de velhas. Galera, vocês estão fazendo sexo no meio das chamas? Galera, se a gente pegar essa carne aqui, dá pra sobreviver uma semana, pelo menos. Eu como pra caralho. Ah, se a gente pegar a carne da tua mãe, sobrevive um mês. Oh. Eu tive contusão. Contusão. Desculpa. Eu cortei o braço dele. Desculpa, Deus. Corre, vem comigo, vem comigo. Vamos que vamos. Ah, não consegui um botijão. Ajuda, velha. Filharam com esse botijão. Galera. Galera, a gente vai entrar aqui mesmo? Parece bem apertado e claustrofóbico. É igual sua vagina. É aqui que vai rolar surubinha? Não, não. Não. Então tudo bem. Ah, é o pessoal do MBL. Bate neles. Ah, não. Os ativistas do MBL. Corre. Ah, não. Os sem terra chegaram também. MST está tudo junto. Segunda via. Segunda via. Ah, cara. Está muito silêncio aqui. Isso é um mau pressentimento. Galera, eu acho que o líder da manifestação deve estar chegando. Ah, ele está aqui. Ah, ele vai me questionar, galera. Socorro. Eu não quero ser questionado, por favor. Ah, galera, ele me questionou. Eu não sei, eu não sei. Socorro. Eu não sei sobre a... Cadê minha bola prendeu na cueca. Fudeu. Calma, eu vou levantar você. Venha. Oi, lindão. Oi, gostosinha. Depois eu vou lamber sua vagina suja. Galera, me pegaram para fazer BDSM, eu não gosto. Galera, é o seguinte. Eu acho que o Gabriel Monteiro está por aqui. Ah, não. Eu quero namorar com ele. Ah, ele pegou. Eu não pegou ele. Ah, ele gozou nele. Ah, como é que tira o sêmen do Gabriel Monteiro? Eu acho que é uma epidemia de sêmen. Eu estou entendendo tudo. Galera, socorro. Eu acho que eu vi o Nando Moura e eu zoei os mustangs dele mais cedo. Eu estou caído no chão. Mas por que você fez isso? Ai. Espera aí que eu estou assinando o mestre do capitalismo. É que pena, morreu. Do nada a gente começou. Ai, meu Deus do céu. Quem é o Taguiri? Galera, fodeu. Matou o pai. Quem é dessa vez? Mataram ele já. Ufa. Já mataram. Era o Olavo de Cavalo. E ele acabou de falar que cigarro não dá câncer. Pode fumar à vontade. Ah, ele está aqui ainda, galera. Ah, meu Deus. Ai, galera. Droga. Ah, não. Eu sou um imbecil coletivo. Eu não queria ser. Galera, olha só. Ele me assinou uma lição. Eu quero comprar o livro de tudo que eu preciso saber para não ser um idiota. Meu pai não está chato. Por que você está tirando minhas costas? É isso? Porque você é bolsonarista. É verdade. A gente está chegando. É que eles gravam o MDL News. Ouviram isso? Eu acho que é ele. O Paulo Kogos. Ah, merda. O Cavaleiro Templário. Ai, meu Deus. Tem um Corre Moura aqui dentro do trem, rápido. Alguém me ajuda. Galera, o Corre Moura é perigoso. Cuidado. Ah, não. Pegaram ele. Pc Siqueira. Pc Siqueira, ele voltou. Pc Siqueira está em todo lugar. Cuidado. Ah, o que está acontecendo? O que aconteceu? Estou morrido, senhor. Ajuda-me. O Capcom Games foi com a correntesa. É, galera. O Cauê Moura me jogou lá. Porque eu sou anti-maconha. Pc Siqueira. Pc Siqueira pegou sua mãe. Não, mas você tem mais de 18 anos. Que mena é essa? Eu vou para o Discord. Pô, o meu está fechado, cara. Ué, o que você está com a gente? Olha a minha arma perto da cabeça dele. É que eu estou sem internet, cara. Foi morto. Você está se virando uma arminha de brilho. Olha o tamanho da arma perto da cabeça dele. Cara, para mim está a mesma coisa, velho. Meu Deus. Caralho, mano. Olha isso, cara. É um arminha com cabeção, mano. Gente, eu quero saber quem que falou que o Estado não é uma gangue. O Paulo Cogos me jogou no Rio. Toma cuidado. O BRK e o Cedu pode estar por aqui. Ah, ele deve estar analisando a direção de arte. Cuidado, galera. Ele deve, cara. E toma cuidado, que ele é muito sapeca. Galera, fodeu. Ah, não. Por que, cara? O Dave Jones. Ah, ele vai criticar tudo. O Dave Jones dentro da bariátrica. Corre. Galera, o que eu faço se ele me criticar? Eu não sei lidar com isso. Não, Elias González. Elias González. Galera, toma cuidado, tá? Esse pulo aqui é muito difícil. Achei fácil. Oh, não fala esse negócio de palavrão não, cara. Vai que o Kleberiano chega para fazer uma thumb envolvendo o cu. Ai, meu Deus. Ah, não. O que vocês fizeram isso aí, galera? O nome de ele. O Lucas Max. Ah, o Lucas Max. Ele está puxando a vinheta. Ele está sozinho. Ele está puxando a vinheta. Galera, não descem. Ele não pode puxar a vinheta. De jeito nenhum. Ele está puxando a vinheta. Ah, e se você é um fodinha, já vai deixando logo o seu jovem. Ai, meu Deus. Eu... Quem que é, hein? Quem que é? Ninguém sabe quem é. Morreu, já foi. Fudeu. Ai, eu falo você já uma vez. Meu pai explodiu aqui. Ai, ai. Ai, não, galera. Nossa, é muito sangue. Da última vez que eu vi tanto sangue, esse hoje estava lamando a vinheta da mãe do Léo menstruada. Galera, não é possível. Eu estou sentindo a presença dele. Não me diga que... Sim, cara. É a presença de quem? É o Zangado, cara. É o Zangado. Ah, não. É o Zangado, não. Ele vai querer ser gamer perto da gente. Ele vai jogar o jogo no Easy e vai falar que é ruim, mano. Ah, minha Deus. E depois vai falar se vale a pena ou não jogar, cara. Eu não quero saber isso agora. Onde é que vai? No cu do meu pai. Ele fez uma piada. Aqui, aqui em cima, bolinha. Sem munição. Ah!